Futebol Futebol não se aprende na escola No país do futebol, o sol nasce para todos Mas só brilha para poucos e brilhou pela janela Do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca Que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela Que deixava a galera maluca, era novo e já diziam que era o novo Pelé Que fazia o que queria com uma bola no pé Que cobrava a volta bem melhor que o Zico e o Maradona E que driblava bem melhor que o Mané, pois é E o Brazuca cresceu despertando interesse em empresários É inveja nos otários, inclusive em seu irmão Que tem um posta do Romário no armário Mas joga a bola mal pra cá, o nome dele é Zé Batalha E desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma bigalha Que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol Futebol não se aprende na escola, é por isso que o Brazuca é bom de bola Brazuca é bom de bola, Brazuca é bem que enrola Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola Brazuca é bom de bola, Brazuca é bem que enrola Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola Chega de ler na porrada A canela tá enxada e o suíço também Chega dessa mamelada A camisa tá suada e te tenta correr A canela tá em se senta correr A canela tá em se senta correr A canela tá em se senta correr